Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos falar sobre o currículo da educação infantil. Para quem não me conhece, sou professora de conhecimentos pedagógicos. Estou ao vivo aqui toda terça-feira às 19h, com aula ao vivo gratuita para vocês. E toda quinta-feira também entra uma aula nova aqui no canal do YouTube, gratuita, de alguma temática de conhecimentos pedagógicos. Além das nossas aulas nas sextas-feiras também, para ajudar na produtividade dos estudos. O projeto Você Sabe Estudar, lá a gente aborda temáticas que vão ajudar na sua organização, tá bom? E quem não se inscreveu aqui, se inscreve no canal do YouTube, Prof. Fabiana Firmino e no canal Pedagogia para Concurso, tá? E já deixa o like aqui nessa aula de hoje, para a gente continuar com o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar hoje sobre o currículo da educação infantil, gente. Esse currículo aqui da educação infantil foi um pedido, tá? De vocês, muitas pessoas pedindo nas redes sociais, no direct. Então, hoje nós vamos abordar aqui de uma forma geral, tá? E aqui tem uma apresentação minha, né, para vocês, porque esse material está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, você vai baixar para você ter acesso aqui a acompanhar as aulas e depois vai servir, né, de consulta aí para você resolver as suas questões, tá? Então, aqui é uma apresentação, você vai ler depois e vamos falar aqui um pouco do currículo da educação infantil. Então, o que que acontece aqui com esse currículo? Em 2018, nós tivemos ali, primeiro que foi finalzinho de 2017, né, em dezembro de 2017, a homologação da nossa BNCC. Então, em 2018, os sistemas de ensino tiveram que fazer as adaptações em seus currículos, adaptações necessárias, né, para seguir todas as orientações da nossa BNCC. E quando se trata em educação infantil, nós lembramos que o currículo, ele também foi totalmente reformulado para colocar o aluno cada vez mais como o centro do processo, sendo o protagonista e atuando, né, de forma efetiva. O professor, como mediador, ele vai sim seguir o seu papel, mas dessa vez com esse olhar do pleno desenvolvimento. Quando a gente fala pleno desenvolvimento, a gente fala no todo, né, desenvolver o todo, não só o ensino conteudista, né, como a gente vê por aí, aquela pedagogia tradicional, ou seja, foi tudo reformulado. E quando a gente fala aqui educação infantil, a base, ela trouxe sim os direitos, né, de aprendizagem e desenvolvimento que a criança, né, deve ter acesso, deve sim desenvolver ao longo dessa etapa da educação infantil. Então, esse novo olhar através de que é direito da criança brincar, é direito da criança conviver. Então, tudo isso deu essa reformulada, né, tudo isso eu falo assim, é muito pouco, né, o que eu falei aqui, mas todos esses pontos, quando a gente para para fazer uma reflexão, a gente analisa esse histórico, né, da etapa da educação infantil, que antes era com certeza tratada de uma outra forma, essa etapa, né, não era vista como hoje nós temos em relação a esse respeito ao aluno. E a BNCC, ela trouxe essas garantias, né, de que sim, nós sabemos que a criança precisa brincar, nós sabemos que a criança precisa participar, mas agora nós temos sim um documento que vai garantir isso. Então, esse pleno desenvolvimento, né, que trouxe aqui para a etapa da educação infantil nos nossos dias atuais, né, para ser trabalhado isso nos nossos ambientes escolares, trouxe e reflete justamente esse contexto que nós estamos vivenciando hoje, né, hoje o nosso, nossa sociedade e a nossa educação que está acompanhando, né, claro, a evolução da nossa sociedade busca cada vez mais, né, o sujeito de uma forma integral, né, busca trabalhar o sujeito de uma forma integral e não só apenas algumas partes, não só conteúdo, como era antigamente, tá? Então, o currículo, ele é concebido, tá, atualmente como um conjunto, né, de práticas que buscam articular sempre, tá, essas experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico, tecnológico, né? Tais práticas são efetivadas por meio das relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores e as outras crianças e afetam a construção de suas identidades. Então, esse currículo da educação infantil, ele trouxe esse novo olhar para o pleno desenvolvimento e não esqueceu, claro, né, do contexto de respeitar a criança, respeitar a sua experiência, né, os seus saberes. Isso deve ser compartilhado, deve ser trabalhado e valorizado também. Então, dentro desse novo formato de se trabalhar, esse currículo da educação infantil, ele garante também, né, todas essas ações que vão trazer essa qualidade para a educação, né, sempre visando a melhoria do padrão de qualidade, né, como a gente sempre vê nos nossos documentos. E como que foi, então, o processo, né? Então, assim, falando sobre isso, como que foi, então, esse processo aqui para chegar ao atual, né, currículo da educação infantil. Como que isso aconteceu? Porque, como eu falei antes, não se tinha, né, essa visão. Inclusive, né, quando a gente vai fazer um histórico da educação infantil, implementação desta etapa, né, junto com o nosso sistema educacional como um todo. Quando a gente vai fazer um histórico e a gente vai ver como que era antigamente esta etapa, a gente vai ver que ela não era, né, tratada dessa forma, até mesmo pelo nosso sistema, que já, desde o início, já teve aquela ideia, sim, de poder dar assistência, né, a questão da assistência mais social. Então, as instituições de educação infantil, elas funcionavam com esse intuito de poder atender a população, ajudar, né, e ajudar essas mães que precisavam trabalhar e que não tinham, né, onde deixar os filhos. Então, a questão da instituição, ela atendia nesse cunho de dar assistência a essa mãe. Então, por isso que ainda existe, no senso comum, né, de muitas pessoas, de que, ah, brincar, educação infantil é só brincar, né, educação infantil não precisa fazer nada, educação infantil, é, se faltar, não tem problema, o aluno vai perder nada. Então, assim, isso são, são informações, ideias do nosso senso comum e essas ideias, elas aparecem por quê? Porque, antigamente, esse intuito, né, era outro, justamente para dar essa assistência. Agora, hoje, é justamente que a gente precisa entender. A educação infantil, ela não é tratada como era, né, desde o seu início na implementação. E até mesmo a nossa LDB, que veio, né, e que já colocou ali a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, já trouxe ali, já os primeiros indícios, esse olhar significativo que nós temos que ter para as nossas crianças, né, da faixa etária aqui, desta etapa. Então, hoje, é, com certeza, assim, é, a educação infantil, ela é a base, ela é o início e muitos elementos vão refletir lá na frente, se esses elementos não forem tratados, né, com esse olhar significativo. Se for tratado como, ai, mais um, aí sim, né, nós vemos também a diferença através dos estudos, né. Então, como que foi o processo para chegar no currículo atual, né, que é justamente o que a gente está falando aqui. Bom, primeiro, né, o contexto histórico. A criança, ela era vista como um adulto em escala reduzida. Então, a gente não tratava a criança, antigamente, né, como nós tratamos hoje com seus direitos, né, e a sua educação e os cuidados eram responsabilidade da mãe. Antigamente, se tinha esse contexto histórico, né, que envolvia os nossos alunos da educação infantil. A infância não era vista como uma fase de fragilidade, tendo em vista que a criança tinha uma atenção especial somente no início da vida. Então, assim, a criança nasceu e aí tem aqui todos aqueles cuidados, né, até mesmo para a criança poder conseguir ter toda a sua autonomia e se desenvolver, né, então, assim, está falando justamente de enxergar a criança naquela primeira fase, né, que ela precisa, totalmente dependente, né, da mãe e pronto. Depois, não, a criança não tinha esse trato que nós temos hoje em entender, poder trabalhar, poder desenvolver todos os seus aspectos, poder estimular, né, Então, não tinha esse olhar antes. No Brasil, a educação pública só teve início no século XX. Durante várias décadas, houve diversas transformações. Então, aqui, a pré-escola não tinha caráter formal, tá? Não havia professores qualificados e a mão de obra era muito, muitas das vezes, formada por voluntários, que rapidamente desistiram, né, desse trabalho. Então, aqui, é uma realidade que, no início dessa implementação, né, até mesmo a pré-escola, ela nem era tratada, né, dentro dessa forma de caráter formal, dentro do nosso sistema de ensino, tá? E não havia professores tão qualificados como a gente mostra hoje em relação... Claro que existe uma defasagem, claro que os nossos professores precisam de melhorias, principalmente em relação a esse atendimento, dessa qualificação. Mas estamos falando aqui, antigamente, tá, gente? Então, assim, a gente está falando aqui, né, no início desse século XX. Então, aqui, não tinha mesmo, né, esse profissional como nós temos hoje, né, em relação a se preparar, né? Aí, nós tivemos a Constituição. E aí, na Constituição, o que que acontece? Trouxe, claro, né, os direitos, né? E aí, quando, depois da Constituição, nós tivemos o que? A nossa LDB, né? E a LDB, ela vem trazer, sim, dentro da nossa parte, né, da educação, este olhar significativo para essa primeira etapa da educação básica, tá bom? Então, claro que, por meio da Constituição, né, que aqui é a nossa lei maior, houve um fortalecimento dessa nova concepção de infância. E esse fortalecimento, gente, ele só foi ganhando mais força, inclusive, após a Constituição, né, tendo ali a LDB também garantindo os direitos da criança enquanto cidadã. E aí, na Constituição, né, nós temos aqui educação, direito de todos, dever do Estado e da família, tá? Então, aqui, garantindo aqui essa questão da educação. E aí, depois, nós tivemos o ECA, a Lei de Diretrizes e Bases, o RECINEI, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a BNCC, né? Por que que tem aqui essa escadinha aqui, né, eu trouxe para vocês? Para a gente poder entender o contexto. Então, a educação infantil, ela veio, né, nos primeiros momentos, digamos assim, do nosso sistema, não era para todos, né, como a gente viu. A própria educação, a pré-escola não era incluída dentro do sistema formal, né, do nosso sistema educacional. E aí, porque também não se tinha essa visão de que a criança precisava, né, se desenvolver como um todo dentro da sua faixa etária, respeitando ali os seus direitos, né? Então, isso perdurou por algum tempo, até que nós tivemos a nossa Constituição em que muita coisa mudou, né, em relação ao nosso sistema educacional. Quando a Constituição coloca ali, a partir desses artigos 205 até 214, né, a gente vê ali essa preocupação e a gente vê, com certeza, muitas mudanças positivas para o nosso sistema educacional. E aí, posteriormente, né, aqui à nossa Constituição, nós tivemos a LDB, que aí vai sim detalhar e vai trazer, né, todo um documento do nosso sistema educacional de forma efetiva ali, tratando, né, esses pontos muito significativos para desenvolver o nosso sistema educacional, tá? Aqui tem o ECA, né, junto, que trouxe também esse direito, mas eu falo em relação ao currículo mesmo da educação infantil, que é a temática de hoje, né? Depois, gente, nós tivemos o quê? Ali na década de 90, os parâmetros curriculares nacionais. Esses documentos que orientavam, né, os nossos professores dentro das escolas é um documento muito importante, um documento norteador, tá? E aí ele não... Gente, muita gente que fala, acha que ele acabou, né, depois de outros documentos. Não, gente, ele continuou lá, tá? E aí foram, sim, outros documentos, mas o PCN ainda vale, com certeza, ainda hoje. Alguns estados, né, não utilizam, mas não significa que o documento não vale mais, tá? Longe disso, para resolver questões de prova, tá? Principalmente, que a gente está falando aqui, que é a nossa base, né, o nosso foco. Então, esse refer... Aí nós tivemos o PCN e os parâmetros curriculares nacionais, eles deram esse norte para os professores. E aí dentro dos parâmetros curriculares nacionais, nós temos o referencial curricular, né, que é o Recenei, ali, parte desses PCNs, né, mas só que é o referencial curricular da educação infantil, que é assim que a gente chama esse documento, né, dentro do contexto do PCN, né, para ficar mais claro. Então, nós tivemos o Recenei, que foi esse primeiro grande documento, voltado totalmente para o pleno desenvolvimento da criança na educação infantil. Então, o nosso referencial, ele traz uma base muito interessante para o professor entender cada vez mais que é necessário trabalhar, né, dentro dessa forma, trazendo elementos necessários para o pleno desenvolvimento da criança, trabalhando dessa forma para esse desenvolvimento, desenvolvimento ali da criança como um todo. Então, nós tivemos aqui esse norte, né, que foi o Recenei. E aí, depois do Recenei, nós tivemos, né, assim, outros documentos. Por quê, gente? A nossa... Eu sempre falo isso para vocês. Nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, nós estamos hoje em um período. Hoje, nós estamos ali dentro da cultura digital totalmente. Não tem nem como, né, querer excluir isso do nosso contexto, né, de vida hoje, nossa sociedade. Nós já estamos ali, já está dentro, né, faz parte. Não adianta querer fechar o olho, ah, eu não quero tratar disso na minha sala de aula. Não tem como, né? O que a gente precisa fazer é, com certeza, trabalhar esse ponto a nosso favor, com certeza, e para o pleno desenvolvimento do estudante, traçando estratégias, né, com objetivos. Então, até a nossa base, os outros documentos, cada vez mais, vem incentivando, né, esse processo de trabalhar a cultura digital. Então, esse é um contexto de hoje. No contexto lá, dos anos 90, é isso que você precisa entender, o Recinei, ele trouxe, né, muitas mudanças e muitas mudanças positivas para que os profissionais da educação tivessem, né, essa conscientização de como, né, conduzir esse processo de ensino. Foi um documento muito importante, e é ainda, né, mas na década de 90, você precisa entender o contexto, né, em que ele estava inserido. E aí, depois do Recinei, né, da educação infantil, nós tivemos aqui as diretrizes específicas da educação infantil, que aí sim, né, trouxe, né, todos os elementos de estrutura, detalhes de como se trabalhar com essa etapa. E depois, por último, nós tivemos a BNCC da educação infantil, né, que vem, sim, das DCNs, da educação infantil, trazendo, sim, muitos elementos, mas ela trouxe a estrutura, a DCN trouxe a estrutura e a base nacional trouxe como se fosse o recheio, né, dentro dessa estrutura de como se trabalhar. Tudo isso aqui, modificando, né, o currículo da educação infantil. Então, nós tivemos aqui a Constituição, né, em 90, nós tivemos o ECA, em 96, a nossa LDB, em 98, o nosso Recinei, 2 mil e novas diretrizes curriculares para educação infantil, e 2017, né, no finalzinho de dezembro, uma logada aí a base nacional comum, como eu falei. Essas datas aqui, é só para você se orientar, mas as bancas não costumam muito cobrar as datas, tá? Então, fique atento a isso. Bom, falando aí da nossa LDB, que é a lei maior da educação, né, falando aqui da nossa LDB. Dentro da LDB, lá no artigo 26, vai tratar sobre os currículos, né, da educação infantil, fundamental e médio, traçando ali, né, a informação de que devem ter essa base comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, tá? Isso aqui, a lei 12.796, em 2013, trouxe muitas mudanças, alterações para a nossa LDB. E uma dessas alterações é justamente incluir, né, essa parte de que todas as crianças dentro dos currículos teriam que ter direito, né, a esse conjunto, né, de aprendizagens essenciais, né, para todos, né, no sentido de todo mundo ter esse acesso dentro dos currículos, tá? Então, aqui é só para a gente nortear essa evolução aqui de como isso foi sendo trabalho até chegar no nosso contexto atual de currículo, né? E aí, dentro desse contexto de que a LDB colocou, né, que deveria ter um documento aqui, no caso, a base nacional comum, tá? E, claro, a especificidade da região também vai constar nesse documento, né, dentro do currículo, com certeza, tá? E aí, de cada sistema de ensino. Dentro desta parte, né, se nós tivemos a promulgação da nossa BNCC, e aí nós tivemos aqui, né, a reformulação até mesmo da nossa, da nossa nomenclatura, tá? Em relação à educação infantil, né? Na educação infantil, ela é composta por creche e pré-escola, como nós já sabemos, tá? Porque isso vem lá da LDB. E aí, passou-se, né, a utilizar a nomenclatura bebês, né, criança de zero a um ano e seis meses, crianças bem pequenas, que aqui refere-se à faixa etária para crianças de um ano e sete meses a três anos e onze meses, e crianças pequenas, refere-se aqui às crianças de quatro a cinco anos e onze meses, né? Nós sabemos que a creche vai de zero a três anos, né, e pré-escola, quatro a cinco anos, tá? Então, aqui a gente consegue mapear melhor essa nomenclatura que a base trouxe para nós, tá? Dentro do nosso Recinei, que foi o primeiro grande documento, nós tivemos algumas informações importantes, até mesmo para você conseguir ir entendendo, né, como o nosso currículo hoje, ele precisa ser, sim, flexível, precisa atender a criança, a criança é o protagonista, ou seja, lá no Recinei, naquela base, anos 90, que já vinha, assim, sendo construídos os nossos documentos, o Recinei já começou a trazer várias mudanças significativas até a gente chegar hoje, né, no nosso currículo de educação infantil. Então, o Recinei para a Educação Infantil em 98 propõe a indissociabilidade de ações educar e cuidar, né? O educar e cuidar, inclusive, tem um vídeo exclusivo só disso, né, que eu fiz porque esses dois, gente, eles são indissociáveis, né, e isso continua nos nossos documentos, né, todos falando a respeito, né, porque isso é extremamente importante para se entender e deixar aquilo que eu falei lá no início, né, aquele cunho somente assistencialista, né, a criança ficar ali. Não, é educar e cuidar. Então, não é só cuidar, né, não é só deixar a criança lá na creche e a criança fica ali sendo cuidada, sem propósito nenhum, sem desenvolvimento, sem aplicação de planejamento adequado. Não, gente, é educar e cuidar. Então, eu educo enquanto eu cuido e eu cuido enquanto eu educo. E aí, já no Recinei, nós tivemos aqui, né, essa referência de que os nossos sistemas teriam que se adaptar a esta forma de trabalhar com a criança, tá? Educando e cuidando, tá? E não só cuidando. É os dois. E por isso que fala que é indissociável, não pode fazer um ou outro. Tem que ser os dois sempre, tá? Então, já vem lá da nossa base do Recinei. E o Recinei pretende contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas educativas, considerando a pluralidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das crianças, né? Então, o Recinei já tinha também essa base de respeito a essa pluralidade dentro dos nossos ambientes escolares. E isso também, né, nós temos com certeza até os dias atuais. E o referencial curricular para a educação infantil, é uma proposta aberta, flexível, né? E não obrigatória. Lembrando que, como é um documento que vai nortear, então não é obrigatório, né? O Recinei, assim como os PCNs, tá? O Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas intencionalmente planejadas, sistematizadas, que consideram a criança como ser integral, né? A gente tratando aqui justamente a criança nos nossos tempos atuais. A estratégia principal da avaliação na etapa da educação infantil é a observação. E como é importante a observação, né, gente? É muito importante. Eu fui professora de educação infantil durante sete anos. No maternal, então, eu tinha, né, ali o... todos os materiais, né, os nossos recursos dessa escola, no caso, era uma escola particular. E aí se tinha ali o processo de registrar todas essas observações. Quando a gente observa todo o momento, todos os alunos, a gente tem ali, né, aqueles, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo hoje, deixa eu anotar, porque senão a gente perde, né? Se não anotar, não lembra mais. E aí quando a gente vai no final fazer um relatório daquela criança, a gente vê ali, né, durante muitos momentos que você tinha até esquecido, né, momentos que você observou isso, e as coisas vão clareando mais até mesmo por professor em relação a conduzir a sua prática, né, para atender melhor esse aluno. Então, essa observação já aqui nesse primeiro documento, né, fazendo referência aqui à educação infantil para os nossos currículos foi fundamental também, tá? E aí nós tivemos, claro, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né, que dei uma aula para vocês, né, só de direitos, já estudamos bastante, tá? E aí trouxe, né, o currículo da educação infantil, que é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências, os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança, gente. E a criança aqui, no caso, estamos falando da criança de 0 a 5 anos de idade, né, que é aqui a nossa etapa da educação infantil. Não esquecer, 0 a 5 anos de idade. A partir de 6 anos, né, nós temos o ensino fundamental, tá? As bancas gostam também de poder fazer essa referência aqui. As propostas pedagógicas da educação infantil deverá considerar que a criança centro do planejamento, né, então, não é mais o professor que é o foco, né? O professor é o único que sabe, todo mundo senta, caladinho, ouve, né, aprende, decora e faz a prova. Não! Aqui nós temos um novo olhar e essa criança, né, ela que é o centro, não é mais o professor, tá? E sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Olha só que interessante aqui, gente. Essa parte aqui, ela vai trazer como se fosse a essência desse desenrolar, né, do nosso currículo até chegar nos dias atuais com que nós temos hoje, né? Então, aqui nas diretrizes, vai falar que a educação infantil, esse currículo, deve atender a criança, que deve se desenvolver de uma forma plena através dos seus direitos, né, que ela precisa desenvolver, ela precisa brincar, ela precisa participar, ela precisa escutar, ela precisa saber, imaginar, fantasiar, desejar, ela precisa observar. E o que acontece com isso? Isso aqui são elementos fundamentais para garantir o desenvolvimento dessa criança nessa faixa etária, né, que é esse momento em que ela está se descobrindo e, sim, transformando, passando por várias mudanças. Então, quando o sistema de ensino à escola, o professor não entende isso, né, esse conhecimento ou esse atendimento a essa criança não vai ser um atendimento eficaz. Então, as diretrizes, elas já colocam aqui para a gente, criança precisa fazer tudo isso. E todo mundo já sabia, né, aqui no caso, já, em 2009, não, precisa mesmo, precisa, mas existia ainda, né, alguns sistemas ou instituições que trabalhavam em desacordo com isso, né, fazer um atendimento ainda não de acordo com o que já vinha apresentando os debates, discussões, nossos estudiosos, né, cada vez mais a orientação, né, para os nossos sistemas de ensino. A criança precisa de tudo isso. Então, dentro, né, do que a criança precisa, então, nós tivemos aqui dentro ainda da DCN, da educação infantil, né, esses seguintes princípios para o pleno desenvolvimento, né, que são os princípios éticos, políticos e estéticos, que eu também fiz um vídeo só disso aqui para vocês, tá? Nós já estudamos nas DCNs e também eu fiz um vídeo específico disso, depois você vai procurar aí. Éticos no desenvolvimento da sua autonomia, desenvolvimento da responsabilidade da criança, da solidariedade, do respeito ao bem comum, né, as diferenças, culturas, identidades, singularidades. Então, assim, princípios políticos dos direitos de criança, do exercício, da criticidade, do respeito à ordem democrática e os estéticos, da sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade, expressão das diferentes manifestações artísticas e culturais. quando a gente vê aqui esses princípios éticos, políticos e estéticos, né, a gente consegue perceber aqui, com certeza, é um conjunto, né, ali como se fosse mapeando o todo no processo integral da criança, em que ela precisa se desenvolver. Esse currículo de educação infantil deve trabalhar isso, né? Então, a autonomia, a sensibilidade, o seu direito, o seu dever, a cidadania, ou seja, vai detalhando aqui, né, no decorrer do histórico dos nossos documentos oficiais de educação infantil, cada vez mais, vem apresentando, né, informações e elementos fundamentais para se trabalhar o todo com essa criança, tá bom? E aí, seguindo, nós tivemos a nossa base nacional comum curricular, que vem, claro, né, das nossas diretrizes, né? Então, a base nacional comum diz que os currículos da educação básica devem ser orientados pela BNCC a ser complementada em cada sistema de ensino, né, e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características. Gente, vocês entendem que aqui na BNCC os currículos devem ser dessa forma e isso aqui que eu apresentei, nós já vimos aqui, né, agora há pouco no outro slide, que vem da própria o quê? LDB. Então, só para você continuar aqui nessa linha de raciocínio comigo em relação ao contexto de desenvolvimento histórico do currículo de educação infantil, né, já na LDB, já vinha essa, já, né, colocando que, olha, precisa ter, né, uma base nacional, sistema de ensino, precisa ter, né, e ir para garantir esse pleno desenvolvimento, esse acesso para todos e respeitar, claro, cada realidade, a sua cultura, né, para uma parte diversificada. então na LDB já vinha apontando isso, aí nós tivemos o Recinei, que trouxe elementos importantes, as DCNs, que trouxe aqui mais ainda um detalhamento do pleno desenvolvimento como um todo até chegar na base, né, que finalmente saiu, mas isso aqui já vinha, né, sendo falado há muito tempo, só para você entender, tá? Aí a base, ela possui um caráter normativo, tá? Ou seja, ela precisa ser seguida, ela precisa, tá? A BNCC, ela apresentou aqui 10 competências gerais que vão se articulando em todas as etapas, tá? E a Educação Infantil, que é dividida em creche e pré-escola como nós já vimos aqui, né, anteriormente, eu já tinha mostrado aqui para vocês, né, essa nomenclatura aqui em relação a como que ficou. Então a Educação Infantil, ela ficou dividida dessa forma, tá? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Dentro do nosso histórico aqui em relação a esse currículo. E aí seguindo, tá? A BNCC adota para a Educação Infantil a concepção que vincula Educar e Cuidar. Então assim, de onde vem? Ah, já vem há muito tempo, né? No decorrer da nossa história aqui em relação aos documentos oficiais de Educação Infantil, o Educar e Cuidar já aparece desde o Recineio, tá? Entendendo o cuidado como algo indissociável, a gente não vai esquecer isso, tá? Do processo educativo. Então a Educação Infantil, como eu falei, é a base, né? O início, o fundamento do processo educacional. E o diálogo, ele é imprescindível aqui nas ações, tá? E a Educação Infantil, a primeira etapa da Educação Básica, ela, a Base Nacional Comum Curricular, define dois eixos estruturantes. Gente, quando a gente fala dos dois eixos estruturantes, nós estamos falando aqui da BNCC, claro, mas isso aqui já vinha antes, né? As DCNs da Educação Infantil já apresentavam que teria, né, que ser desenvolvido ali a estrutura através desses dois eixos estruturantes. as interações e as brincadeiras. E quando a gente fala interação e brincadeira, a gente está falando justamente da prática do aluno como protagonista, o aluno participativo, né? Cada vez mais incentivando para que esse currículo, né, pudesse atender todas essas especificidades, né, das nossas crianças dessa faixa etária, né? Essa interação vem de vigórdice, né? A gente aprende com o outro, a gente aprende com seus pares. Então, a criança vai aprender com o colega, vai aprender com o professor, vai aprender com o adulto, né? Se a gente entende isso, com certeza a gente não vai deixar aquele ensino encaixado, né, como era antes a proposta. Totalmente técnico e burocrático. Então, hoje, né, através já dessas interações e brincadeiras, nós já temos ali aquele olhar dessa questão prática mesmo, em que, né, o processo de ensino deve ser conduzido aqui, né, na etapa da educação infantil, tá bom? Então, nós temos aqui o quê? Os eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras, tá? Interações e brincadeiras que fazem parte, que são os eixos estruturantes. Está na BNCC, né? Mas, como eu falei, já vem antes das nossas diretrizes curriculares, tá bom? Nacionais para Educação Infantil. E aí, nós temos aqui os eixos estruturantes, tá? Que é aqui a interação e a brincadeira que a gente não vai esquecer. Bom, aí, nós temos aqui, ainda dentro, né, desse sentido, nós temos aqui um tema que é muito queridinho pelas bancas, que é justamente dentro do currículo da educação infantil, que vem, né, claro, se desenvolvendo dessa forma, como a gente vem apresentando aqui nesse histórico, né, trazendo elementos fundamentais para que a criança seja protagonista, né, as interações e brincadeiras lá, né, na nossa diretrizes curriculares, recinei, trazendo Educar e Cuidar, e vai somando, né, gente, para cada vez mais ir evoluindo, né, o processo para se trabalhar com essa faixa etária, né? E aí, a BNCC, ela trouxe todos esses elementos e mais, ela reestruturou como que isso deve ser trabalhado. Então, ela colocou aqui, além das 10 competências, né, que vão envolver todas as etapas, tá, Educação Infantil Fundamental e Médio, a criança também precisa, né, se desenvolver com essas 10 competências e precisa também, né, ter garantido ali os seus direitos, tá, de aprendizagem e desenvolvimento, assim como os campos de experiência. Ou seja, como eu falei lá no início, direitos e aprendizagens, né, de desenvolvimento. A criança tem direito, né, ela tende, ela, ah, ela precisa brincar para se desenvolver, ela precisa participar, ela precisa disso, ok, e aí estamos, né, os sistemas estão orientando esse desenvolvimento, mas agora chegou, de fato, um documento que vai garantir, ó, é direito da criança. Então, a criança tem, sim, né, que ter garantido esse direito aqui. E aí, sim, nós temos mais, é, essa, mais uma proposta, né, mais uma ação para que, de fato, esse currículo, Educação Infantil, trabalhasse, né, para esse bem da criança, para esse pleno desenvolvimento, né, e não, é, apenas como um documento para constar, né. Então, assim, é, dentro, né, desse, nós temos os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento, e aí nós temos aqui, é, essa nova estrutura apresentada pela BNCC, da Educação Infantil. E o que que acontece aqui? A criança, ela tem esses direitos de desenvolvimento, né, de aprendizagem, e esses direitos, gente, eles vão ser trabalhados através de o quê? Dos nossos campos de experiência, né. Olha só que interessante, é, os direitos, né, vão ser trabalhados, né, junto, né, através desses campos de experiência. Quando a gente fala campos de experiência, já veio mais prática ainda, né, o aluno, é, experimentando, fazendo, participando. Então, não tem, é um currículo totalmente voltado, né, para esse pleno desenvolvimento mesmo, com ações, propostas, né, tudo, é, com certeza, né, que foi pensado nessa questão do nosso contexto atual, claro, né, com certeza, mas para o bem da criança, né, de uma forma, numa normativa, como está aqui, né, porque a BNCC precisa ser seguida, tá, estamos falando de escolas públicas e particulares, tá bom, e isso é importante você também entender, e aí nós tivemos aqui esses direitos, ou seja, aqui nós temos esses campos de experiência, né, que vai ajudar o aluno no seu pleno desenvolvimento. Um exemplo, né, a criança, ela tem o direito de brincar, né, como nós colocamos aqui, a criança tem o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer, olha só que interessante, né, então as crianças, né, possuem esses direitos de aprendizagem, e esses direitos vão ser trabalhados dentro desses campos de experiência. Então nós temos aqui os campos de experiência, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, né, aqui está falando pluralidade escrita, mas a escuta fala, pensamento e imaginação, tá, para a gente não esquecer. Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, inclusive tem um vídeo também meu, só sobre os campos de experiência também para você se aprofundar e entender bem, né, mas é justamente isso, é a prática. Então aquele currículo que engessava, né, esses conhecimentos dentro dessa etapa de educação infantil, ele não serve mais aqui, é justamente trabalhar esses direitos da criança, garantindo também esse desenvolvimento dessas competências necessárias, né, que são as 10 competências gerais lá no início desse documento, que deve sim, né, tratar ali em todas as etapas da educação básica e junto com as 10 competências e os seus direitos de aprendizagem, né, isso vai acontecer através desses campos de experiência, né, que vai trazer sim essa parte prática, tá, para o processo aqui de ensino. Bom, dentro ainda, né, vamos então aqui aprofundar só um pouquinho a respeito, né, do que as bancas vêm cobrando sobre essa temática aqui, né. O educar e o cuidar, gente, como eu falei, é que é indissociável, tá, aqui no caso, é indissociável para o processo aqui de ensino, tá, vou até mudar aqui para vocês, para sempre vocês colocarem, inclusive podem até anotar aí no resumo de vocês, tá, porque isso aqui cai muito. E educar significa, né, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, né, e o acesso pelas crianças, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos. Quando fala assim, educar, né, significa propiciar situações de cuidados, né, ou seja, em um momento vai tratar como duas ações distintas, né, elas são integradas, então a gente precisa entender que enquanto eu estou educando, eu estou cuidando daquela criança, se eu estou cuidando, eu também, né, tenho que educar, eu preciso trabalhar sempre os dois, e isso é fundamental, isso cai bastante em prova, tá. Os nossos direitos de aprendizagem, conviver, a criança precisa conviver para se desenvolver, né, e isso vem lá de Vygotsky, né, também das nossas interações, né, explorar a criança tem o direito, né, não é só para falar que vai explorar e que faz parte do currículo, não, é um direito da criança, né, poder fazer sim atividades que vão ajudar justamente nesse sentido, que ela consiga explorar cada vez e descobrir, né, cada vez mais. Brincar, a criança, ela aprende brincando, né, como a gente já sabe, e aí muitas vezes as pessoas confundem com algo de qualquer jeito e, na verdade, o brincar, gente, faz a criança se desenvolver e dentro do nosso processo de ensino, né, nós temos muitas atividades que vão ajudar nesse desenvolvimento da criança, pleno desenvolvimento. O brincar, ele é tão importante, fundamental para o processo e cada vez mais os elementos lúdicos, né, que são necessários para essa faixa etária devem envolver toda essa situação de brincar, que tem ali N exemplos, né, para vocês dentro desse universo de se desenvolver através da brincadeira, tá, então, o brincar não poderia ficar de fora, né, é um direito da criança expressar, ai, gente, a criança expressar, participar, né, a criança, ai, gente, tá bom, aqui é participativo, mas só eu que vou falar, professora, né, aí tá explicando para o criança que vai falar, não, 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 e depois não dá o direito, né, porque, claro, existe um momento em que ela precisa também, a professora precisa ser respeitada, né, e se a criança quer participar, né, se tem um momento oportuno, a professora ou o professor precisa dar, né, esse momento. Então, quando fala assim, expressar e participar deixa de ser algo apenas no papel, né, e quando coloca aqui é um direito da criança, significa que esse processo aqui, o meu currículo, eu devo sim olhar dessa forma junto, né, ali na minha prática e ter, né, deixar esse espaço para que isso realmente aconteça, né, e conhecer-se, né, a criança precisa se conhecer e é um direito também. Aqui eu coloquei para vocês, tá, só, é, que eu coloquei aqui explicando, mas eu não vou ler porque nós já sabemos, tá aqui, exatamente essas palavrinhas que são os direitos de aprendizagem, mas por que que eu coloquei aqui, né, o explorar, conhecer, expressar, porque esse material aqui como eu falo para vocês, sempre a gente prepara o material para atender bem os alunos, tá, e muitos alunos às vezes não têm como ter acesso, né, a material, fazer um cursinho ou algo desse tipo, então assim, com esse material, quando eu coloco ele de uma forma mais completa, o aluno, ele tem ali uma base muito melhor, tá, então não necessariamente é para eu poder falar aqui no vídeo, né, porque no vídeo eu já venho explicando, então não precisa, tá, mas é só para deixar muito claro que sempre a gente pensa no aluno, tá, em relação aqui ao que nós estamos fazendo no nosso trabalho, tá bom? E aí vocês vão fazer a leitura em casa, tá, da explicação aqui. E dentro, né, dos nossos direitos nós temos os campos de experiência, né, o eu, o outro, nós, corpo, gestos, movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aqui também tem a explicação de cada um, gente, quando a gente fala assim, ó, o eu, o outro e o nós, né, busca essa identidade pessoal, coletiva, aí o professor vai fazer a mediação em relação a isso, favorecer o bom convívio, né, o eu, o outro e o nós, existem diferenças, e nós temos que respeitar, é a criança começar a entender, então, você consegue ver que cada campo de experiência vai apresentar grandes oportunidades para o aluno ter experiências mesmo, experiências práticas dentro, né, da sua rotina, no nosso ambiente escolar para se desenvolver de forma plena, então, consegue ver uma grande diferença aqui no nosso currículo, né, e aí cada campo de experiência aqui também tem a explicação para vocês, que vocês vão fazer a leitura posteriormente, tá, mas só da gente falar aqui já dá para entender bastante, né, do que se trata. Bom, e como que ficou então o PPP em relação ao currículo de educação infantil? O PPP precisa, né, ser adaptado a esse currículo de educação infantil e precisa atender todas essas orientações que constam neste currículo, ou seja, né, se o PPP ainda estava ali formulado, feito, né, à moda antiga, digamos assim, ainda estava destrabalhando dentro de encaixes, dentro de uma rotina mais tradicional, por exemplo, esse PPP precisa sim ser reformulado com certeza, né, e precisa seguir as orientações que constam no currículo da educação infantil, que é justamente atender, né, todas essas ações aqui que nós estamos mostrando, né, e ainda dentro disso o projeto de pedagógica é um documento escolar, né, que sim é amparado por lei, né, com o próprio nome diz, ele é projeto, né, ele é político e ele é pedagógico, né, ele é projeto no sentido de ações a serem executadas, né, projeto, projetar-se, né, futuro, então são as ações a serem executadas, pedagógico, porque tem sim as nossas atividades, projetos, né, pedagógicos a serem desenvolvidos pela escola, político no sentido de dar um rumo, delimitar, participar e discutir, tá, e aqui nós temos as referências em relação ao que nós falamos aqui hoje, essa trajetória desse currículo de educação infantil, agora vamos prestar atenção aqui como as bancas estão cobrando este assunto, preste atenção, o referencial curricular nacional para a educação infantil pretende contribuir para o planejamento desenvolvido e a avaliação de práticas educativas considerando a pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social, cultural das crianças aqui, né, nós vimos, né, justamente essa frase aqui no Recinei da educação infantil, né, nesse sentido, o referencial curricular para a educação infantil, ele é uma proposta o quê? Ele é uma proposta aberta, flexível e obrigatória? Não, né, gente, não é obrigatória, você lembra que eu falei, né, que o Recinei não é, aberta, flexível e não obrigatória, exatamente isso, exatamente também como nós vimos, né, obrigatória, não, né, de controle muito menos, avaliativa não e de controle também não, caráter obrigatório, não, né, não é obrigatório, então seria com certeza aqui letra B, tá bom, falando aqui a respeito, né, do currículo, da educação infantil, vamos ver aqui a próxima, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil, devem ter como eixos norteadores, gente, como que deve ser ali, né, a proposta de currículo para a educação infantil, tendo como quais eixos norteadores que vem lá da nossa DCN, como nós vimos, depois também, né, aparece na nossa BNCC, bem a letra A, né, gente, as interações e as brincadeiras, como eu falei, né, cuidar da educação formal, não práticas culturais, preparação para a vida escolar, não, interações e brincadeiras, são os dois eixos estruturantes, tá, dentro do currículo da educação infantil, então isso deve ser garantido, essas brincadeiras e essas interações, vamos lá, um currículo fornece informações em relação são os diferentes aspectos referentes à avaliação, o que avaliar, como, né, avaliar, e em que momentos é preciso fazê-lo, né, a estratégia principal da avaliação na etapa da educação infantil, qual que é a estratégia principal, né, de avaliação, como nós vimos, a seleção, a observação, como nós vimos, né, o diagnóstico, classificação, ranqueamento, gente, vou selecionar os alunos, isso aqui ficou lá pra trás, aquele ensino técnico burocrático, diagnóstico só, classificar os meus estudantes, esse é bom, esse é ruim, vou fazer um ranqueamento dos melhores e piores, não, né, gente, estamos falando da observação, né, inclusive quando eu falei a respeito disso, que é a estratégia aqui dentro da avaliação na educação infantil, né, essa observação é fundamental e eu utilizei muito tempo durante esses sete anos na minha educação infantil, como professora de educação infantil, como eu falei, tá bom? Bom, a próxima diz o seguinte, assinar a opção que apresenta um aspecto que na BNCC é exclusivo, exclusivo da educação infantil, então vamos lá, campos de experiências, tá, unidades temáticas, não habilidades, objetos de conhecimento, competências gerais específicas, gente, quando se trata da educação infantil, né, nós temos, claro, habilidades, competências, né, nós temos aqui unidades, vão aparecer em vários currículos, mas os campos de experiências, gente, que atende exatamente a essa faixa etária, ele é algo exclusivo, tá, da educação infantil, então, aqui a respeito, né, dessa parte, com certeza, os campos de experiência, tá, que vão fazer toda a diferença através dessa parte prática, né, como eu falei, né, dentro da educação infantil, então aqui, exclusivo da educação infantil, dentro disso, seria campos de experiências, tá, de acordo com a resolução 5 de 2017, de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as propostas pedagógicas da educação infantil, deverão considerar, né, o que que deve considerar aqui, né, de acordo com as propostas pedagógicas da nossa educação infantil, a criança como centro do planejamento escolar, gente, até o momento sim, né, foi exatamente isso que nós vimos, até chegar nos nossos dias atuais em relação ao currículo da educação infantil, né, as datas comemorativas como centro do planejamento, claro que não, né, gente, um amontoado de atividades como centro do planejamento, né, tratando aqui aquele ensino totalmente tradicional, né, um monte de atividade, né, e muitas não tem nenhum propósito, muitas não vão nem atender aos estudantes, né, a todos, é isso, é o que consta aqui, que deve ser considerado, não, tá, os interesses das professoras como centro do planejamento, errado, né, gente, porque se sempre o foco é o aluno, né, então não tem que ter mais esse, somente ali o interesse da professora como se fosse o centro do planejamento, os professores vão atender cada vez mais, né, os nossos estudantes, então com certeza, o que nós falamos a todo momento, né, que seria com certeza considerar a criança sempre como centro do planejamento escolar, ou seja, a criança ela é protagonista do processo, tá, bom, seis, conforme consta na base nacional comum curricular, nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil, a concepção que vincula, né, o nosso educar e cuidar, entendendo o cuidado como, então o cuidado, ele faz parte, né, do que dentro desse processo de educar e cuidar, então o cuidado, ele é entendido como parte educativa reservada às noções de higiene, somente isso, gente, algo indissociável do processo educativo, nós falamos o tempo inteiro, né, gente, com certeza a letra B, né, processo que consolida o aprendizado, não, e fomentador da autonomia e desprendimento, né, também não, quando a gente fala assim, vai consolidar, vai dar autonomia, noções de higiene, tudo faz parte, com certeza, do cuidado, mas do jeito que a banca, a Meoski colocou aqui, ela restringiu muito a apenas isso, ser o cuidado, e não, nós temos que entender que esse cuidado, ele é algo indissociável do processo educativo, eu não posso tratar como cuidar isso, e educar isso, não, é educar e cuidar, como eu falei, né, eu educo enquanto eu cuido, e eu cuido enquanto eu educo, tá, com relação ao currículo, a gestão da aprendizagem, e a base nacional como um curricular, julgue o item a seguir, tá, no Brasil, os currículos de educação infantil, e do ensino fundamental, devem ser orientados pela BNCC, a ser complementada em cada sistema de ensino, e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da economia, e dos educandos, exatamente como nós falamos, né gente, exatamente como nós falamos, e isso já vinha assim, sendo falado há tempos, na nossa própria legislação, pela nossa LDB, então com certeza que a questão está correta, né, os nossos currículos de educação infantil, precisam sim, seguir a BNCC. Com relação ao currículo, a gestão, a aprendizagem, a BNCC, julgue o item a seguir. A BNCC estabelece, para a educação infantil, uma estrutura curricular, baseada em eixos de aprendizagem, sendo os principais eixos estruturantes, o educar e o brincar, né, errado, né, primeiro que a banca ainda, seria, ela, sendo vazia educar e cuidar, né, ela fez aqui já um jogo com educar e brincar, porque já, já sai ali quase o mesmo som, se o aluno lê muito rápido, ele acaba errando, mas mesmo assim, os eixos estruturantes, gente, são as interações, e as brincadeiras, tá, então, de qualquer forma, estaria errado aqui. Segundo a base nacional, longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no médio, os alunos devem desenvolver quantas competências, né, aqui no caso, as nossas 10 competências que eu falei a todo momento, que dentro do currículo da educação infantil, também, né, vai garantir esse desenvolvimento dessas 10 competências, tá, além de trabalhar dentro dos direitos de aprendizagem, através dos campos de experiência, tá bom? Então, seria 10 competências, tá, porque isso aqui envolve o nosso currículo também. É correto afirmar que a Organização Curricular da Educação Infantil está estruturada em cinco campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos qual os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, com certeza, os eixos de atividades lúdicas, não, situações comunicativas que as crianças devem participar, ou as posturas a serem assumidas por cada educador. Gente, nós falamos justamente dos cinco campos de experiências que devem ser trabalhados, né, através dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, isso aqui está lá na BNCC, tá, então, sempre que falar a respeito desses campos de experiências, eles serão definidos através desses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os currículos de educação infantil devem complementar a base nacional curricular, conforme preconizar o artigo 26, inclusive, que nós vimos aqui, né, no slide de hoje, na nossa aula, enquanto documento, podemos afirmar que a base, né, BNCC, possui um caráter, como eu falei bem a letrar, né, gente, normativo, e aí eu falei, gente, dentro dos currículos de educação infantil, que a temática de hoje, tá, a base nacional precisa ser seguida, tanto por escolas públicas e particulares, para não esquecer, tá, e aí eu falei justamente isso, né, deve seguir, é um documento de caráter normativo, tá, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece os campos de experiência, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver, são campos de experiência, educação infantil, exceto, qual que não faz parte, né, nós vimos ali o 5, o eu e outro nós faz parte, corpo, gestos, movimentos faz parte também, riscos, expressões, cores e formas, não, isso aqui não é um campo de experiência, né, escuta, fala, pensamento, imaginação, certo, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, também faz parte, então seria a letra C, né, porque a questão pediu qual que seria a errada, tá, o currículo de educação infantil é concebido como um conjunto de, como um conjunto de que, gente, de práticas sistematicamente planejadas e anualmente avaliadas, gente, o currículo de educação infantil, gente, não pode ser tratado dessa forma que apenas técnica e burocrática, não, tá, e também anualmente avaliadas, né, a avaliação acontece a todo momento, né, práticas pedagógicas democráticas, não, práticas democráticas que buscam exclusivamente a participação dos diferentes professores, buscam só, né, exclusiva a participação dos professores, também não, né, porque o professor não é mais o foco, né, lembra que o aluno, né, que é o protagonista, práticas intencionalmente planejadas e sistematizadas que consideram a criança como um ser integral, justamente, né, de acordo com o que nós vimos hoje, né, práticas que visam construir identidade e autonomia das crianças com base em sua educação familiar, não, gente, é, o currículo, né, ele vai trazer ali sim, vai respeitar a criança, sua experiência, mas o objetivo não é esse, né, construir identidade com base apenas na educação familiar, tá bom? Então, com certeza que a questão correta seria a letra C. Julgue o item de acordo com as diretrizes, né, o currículo de educação infantil é concebido como conjunto de práticas, que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças a partir de quatro anos de idade, né, gente, é interessante que eu tinha lá colocado pra vocês, eu marquei bastante, né, a nossa educação infantil vai do zero aos cinco anos de idade, então aqui a questão ficou errada, né, quando fala que somente aqui a partir, né, no caso, crianças de quatro anos, né, a nossa educação infantil faz parte ali, zero a cinco anos, por isso que ficou errado, tá bom? Está exatamente assim nas nossas diretrizes, tá, desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade. Aqui nós temos o gabarito pra vocês, tá, e aqui nós tivemos as informações, né, principais a respeito, desse desenvolvimento do currículo da educação infantil até chegar nos dias de hoje. Espero ter contribuído com mais uma aula de conhecimentos pedagógicos pra vocês e vejo todo mundo no próximo vídeo.